As linhas verdes têm se tornado cada vez mais frequentes nos smartphones da Samsung e isso tem causado muitos problemas para você, o usuário, principalmente por não saber como agir na hora que surge esta linha, principalmente para tentar resolver ou até mesmo se você não teve esse problema para tentar evitar. E hoje o que eu quero trazer para vocês aqui são dicas do que você pode fazer ou deixar de fazer para que não tenha aí futuramente esses problemas de linhas nas telas dos smartphones da Samsung ou até mesmo de outras marcas que talvez possam aparecer aí. Então fica comigo após a vinheta vamos lá para dicas de como não deixar seu smartphone ganhar linhas na tela. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Cabos. Meu nome é David e sempre trago um vídeo sobre notícias, lançamentos, novidades, curiosidades, dicas e muito mais sobre tecnologia e claro só lembrando a você que ainda não é inscrito aqui no canal peço a você que se inscreva para não perder nenhum conteúdo que a gente sempre traz para vocês com muito carinho, muita qualidade. Então se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa o seu like para poder nos ajudar, compartilhe este vídeo para ajudar outras pessoas também e também para que outras pessoas possam vir aqui conhecer conhecer o canal e claro também obviamente se você quiser seja membro aqui do canal para poder nos ajudar a trazer novos e melhores vídeos para vocês. E não se esqueça nos siga nas redes sociais pesquisando por arroba sem cabos e acompanhe também os conteúdos que a gente sempre está levando por lá. Sem mais delongas, mais claro, para que você fique ciente um pequeno aviso. Todo este vídeo que você estará assistindo estará cheio de informações muito importantes. Então caso você ache que esse vídeo aqui não tem ali uma proporção necessária para você, não é isso. Esse vídeo tem muita informação sim que vai te ajudar bastante. Então vamos lá sem enrolação. Vamos falar primeiramente sobre o problema que é as minhas vezes. Eu estou até tentando ligar que esse aqui é um Galaxy S21 normal, o S21 da Samsung e que ele foi com a sua tela de arrasta para cima. E como vocês veem eu estou tentando até ligar aqui mas a tela dele está toda cheia de linhas e começou com uma linha, duas linhas ali para quem lembra aí nos vídeos que eu fiz até com ele. Mas você que tem o Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 e S22 está tendo muita aparição nesses smartphones, nesses modelos específicos, a linha S20, S21 e S22 por enquanto e que muita gente está aí se perguntando por que que está aparecendo essas linhas, o que que a gente pode fazer e principalmente como é que a gente pode evitar. Primeiro, por que que aparecem essas linhas? existem algumas informações vindas de técnicos especialistas que fazem conserto de smartphones e que eles falam muito sobre a questão de altas temperaturas. As altas temperaturas podem ocasionar um pico muito alto a ponto de danificar o flat que liga a tela. Então, isso é um dos pontos e o mais provável. só que ultimamente nos vídeos aqui vocês têm comentado bastante sobre as atualizações, principalmente por conta de um vídeo que eu trouxe e realmente foi um fato que após as atualizações surgiram as linhas nas outras delas. As pessoas respectivas que me passaram até os vídeos e as informações e as reclamações ainda estão tentando resolver o problema, estão tentando comprar já outro aparelho, mas continuam com as linhas na tela. Por aí vocês já tiram que o problema é bem mais baixo. Então, as atualizações, pelo que alguns técnicos também me informaram o que acontece. Elas tendem a aquecer demais o aparelho, principalmente se você tem o costume de colocar o seu aparelho para atualizar com ele conectado no carregador, mas mesmo assim sem estar conectado ele tende a aquecer demais. Quando ele aquece, aí ele vai elevar esse pico de brilho da tela na hora da atualização e causar o dano de linha. Isso é algo teórico. Na prática não tem como a gente saber realmente porque não existe um laudo técnico pericial da própria Samsung, porque eles não se pronunciam, porque eles dão resposta e nem resolvem. Isso é um fato que está todo mundo reclamando. A Samsung simplesmente não está resolvendo o problema e isso é terrível. Mas voltando aqui, além disso também, como eu disse, tem o problema de superaquecimento que pode levar ao dano no flat. Por quê? O flat fica a conexão bem por aqui abaixo, bem próximo à entrada de carregamento. Então, o que acontece? Quando você utiliza o seu smartphone plugado na tomada, seja para poder ver redes sociais, seja para poder estar jogando, vendo vídeos, isso tudo vai superaquecer o seu smartphone. Mesmo que ele tenha um processador Snapdragon que age ali para poder tentar resfriar ao máximo o smartphone, você está forçando ele quando você está utilizando com ele plugado na tomada. Então, isso é outro problema que pode ocasionar aí o dano da linha verde na tela, né? Porque ele danifica o flat. E, por último, né? O problema, a tela mesmo do seu smartphone que pode estar realmente com problema, né? Mas isso em último caso porque, tipo, tem smartphones bem mais antigos. no caso, tem o S7 Edge aqui, que é um smartphone de 2016. Ele não tem uma única linha na tela, né? Então, é algo que a gente fica pensando, poxa, como é que a Samsung consegue trazer linhas na tela para smartphones tão mais atuais, com tecnologias tão novas e que já tinham problemas recorrentes na linha S7, na linha S8, na linha S9 e que isso já poderia ter sido corrigido. Então, a partir de agora, né? Eu vou falar para vocês como é que vocês podem proceder para tentar resolver, né? Primeiro, eu falei o que ocasiona. Agora, eu estarei falando como vocês podem estar procedendo para tentar resolver. Primeiro, vocês podem estar entrando em contato com a própria Samsung. E aí, você pode ir numa assistência técnica próxima à sua casa para ele fazer a análise. E, dependendo, caso você esteja na garantia ainda, né? Possa ser que eles façam a troca da tela, né? No caso, acompanha também a bateria, como eles já fazem a troca também. Ou até mesmo de um smartphone, dependendo do que a Samsung entenda. Então, tem muitos casos em que a Samsung acabou dando outro smartphone, no caso, o smartphone mais atual, para compensar os danos causados por esses problemas na tela, que não são problemas causados pelo usuário, né? Nesse caso, é um problema já crônico e que já vem se arrastando por anos e anos. E caso isso não dê certo, e aí? Você pode levar na assistência. Caso não esteja na garantia, eles vão avaliar. E aí, eles vão dar um valor para você de tela, serviço e tudo mais. E aí, claro, você não vai aceitar. E aí, vem a terceira parte, que é você entrar em contato com a Samsung, né? Pelo saque, reclamação, relatar todo o problema. E, a partir daí, você pode estar gerando aí um possível processo, né? E como é que seria esse processo? Você estaria entrando com o processo de danos por conta, né? Explicando direitinho o que foi a atualização, o que foi um problema ocasionado do nada, né? Então, que é o que acontece com essas linhas na tela. E aí, você já deixava alertado a própria Samsung, quando fosse entrar em contato. Olha, se o meu problema não for resolvido, então, eu estarei entrando com o processo. Muitas pessoas entram com o processo, tem muitas que conseguem, né? E outras que ainda estão aí na justiça brigando para tentar conseguir resolver este problema. E o último caso, realmente, é já ir diretamente para o processo sem entrar em contato com a Samsung, né? Só que aí, já é, como eu disse, algo que se arrasta por um tempinho até que você consiga aí resolver esse problema. E como é que você pode evitar, né? Eu acho que já fica bem óbvio quanto a algumas informações que eu já passei aqui no início, né? E, claro, até mesmo para você que está em dúvida, será que é somente o da Samsung que vai acontecer isso? Não, tem alguns smartphones da Realme que também já estão apresentando a linha GT, né? Elas estão com problema de linha verde na tela, né? No caso, o GT2 Pro, né? Apareceu, tem muita gente que comprou, né? E outros smartphones, smartphones têm a tendência aí a aparecer linha verde na tela. Mas, no caso aqui, o mais recorrente, né? O mais aparente são os da Samsung. E aí, como é que eu evito? Como eu disse, caso você vá fazer alguma atualização do seu smartphone, de hipótese alguma, não conecte na tomada. Vai baixar a atualização? Baixa a atualização. E deixa ali ele fazer o download. Quando ele terminar o download, espera um pouquinho para ele esfriar depois de ter feito o download. E faz a instalação. E deixa ele lá, isolado, né? Caso você queira até amenizar, você pode pegar ali, se você tiver aqueles pequenos ventiladores, ou até o mesmo ventilador da sua casa, ou então o ambiente mais frio que tenha na sua residência, caso você tenha ar-condicionado, você pode deixar o smartphone numa ocasião mais fria, para que ele não venha superaquecer e tenha esse problema. E claro, sempre lembrando, não conecte na tomada. E também, você pode evitar aí, com questões de queda, para que não danifique o flash, né? E sempre evitando utilizar ele plugado na tomada para jogar, para assistir vídeo, para ouvir música. Se você vai utilizar o smartphone, certifique-se que ele não está ligado na tomada. Toda vez que você utiliza ele ligado na tomada, você vai sim estar prejudicando a vida útil dele em qualquer componente que ele tenha ali. Então, evite utilizar o seu smartphone. Está na tomada? É para carregar. Então, deixa ele carregar. Chegou 100%, vai lá e utiliza ele fora da tomada. Mas até lá, se você quiser tirar 50%, tira ou não, mas não utilize ele na tomada. Essa é a dica mais básica. E claro, se você também quiser, desative as atualizações automáticas nas configurações. Você vai lá em configurações, vai lá embaixo em atualizações do sistema e clica nos três pontinhos para poder você desativar as atualizações automáticas. Porque aí também você vai estar evitando, caso venha uma atualização surpresa, de causar um dano aí durante a atualização. No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rápido aqui, trazendo essas dicas e essas informações importantes para vocês. que estão tendo esses problemas de linha verde na tela dos smartphones da Samsung. E claro, só reforçando aí para que você tenha o melhor uso e evite aí causar danos no seu smartphone. E claro, se você gostou desse vídeo, eu peço a você que deixe o seu like. Comente aqui abaixo qualquer dúvida que você ainda tenha, qualquer problema que você tenha aí. Pergunta aqui abaixo para que a gente possa estar trazendo respostas ou soluções. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E no mais, foi isso. Espero você no próximo vídeo. Então, valeu!